Música Tô com tal que eu nunca vi Pro sertão e pra cidade Nunca vi guerra sem ti E nem cadeia sem grade Nunca vi um prisioneiro Que não queira a liberdade Nunca vi mãe amorosa Do filho não ter saudade Já derrubamos o mato Terminou a derrubada Aô meu povo é um apaixonado amantes da boa música Finalzão de semana chegou Mais uma edição do Revista Sertaneja Você que nos acompanha no sítio Chácara Fazenda na cidade Restaurante, salão de beleza Ou até aí na sua casa esparramado à vontade Obrigado pela sua companhia Pelo carinho da sua audiência Revista Sertaneja Então você vai arrastar o sofá da sala Vamos curtir muita moda Conversar, bater um papo com a rapaziada E rir né meu Chorar não paga a conta Então já que você nos deu a liberdade de entrar na sua casa Quero aproveitar o ensejo E entrar na sua vida também Eu vou orar por você Você ora por mim Juntos nós oramos uns pelos outros Oremos Querido Deus e amantíssimo Pai que nas alturas dos céus há vida Santo és Tu, ó Senhor, Criador dos céus e da terra Digno Deus, na qualidade de Teus filhos Nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos vivos Te agradecemos a Deus pelo dom da vida Suplicamos-te, meu Pai, que venha abençoar a vida de cada integrante aqui no estúdio De cada um, afinal de contas, cada ser humano é um mundo em especial Esteja na vida também, amado Deus, os nossos queridos telespectadores Que ai os nossos passos, iluminai os nossos caminhos É o que te suplicamos, te agradecemos Louvamos e bendizemos Em nome de Jesus Amém Amém E amém Arizona Aqui o sistema é pro povo Já pegamos a autorização com o patrão da instância superior Agradecendo a rapaziada aqui da comitiva Velhos de fato Vamos começar com o Ventani aí E o Ivan, né? Sendo o aço aí, moçada Ei, da barbaridade O garrão da pátria, hein? Dizem que sou giramundo Um vagabundo qualquer E o meu negócio é viola, ganda E atraco e mulher Dizem que sou giramundo Um vagabundo qualquer E o meu negócio é viola, ganda E atraco e mulher Não vai me derante Eu sou meio travesso Me viro uma pessoa e faço de tudo Sapateio, chula e danço rasqueado Sou lindo largado nos braços do mundo Mas se canto eu danço, se danço eu tomo E não me enrosco no verso de saia Sou duro na queda, nasci na fronteira Terras pataneiras do rio Paraguai Dizem que sou giramundo Um vagabundo qualquer E o meu negócio é viola, ganda E atraco e mulher Dizem que sou giramundo Um vagabundo qualquer E o meu negócio é viola, ganda E atraco e mulher Sou livre na vida e não me arrependo Porque não me prendo com amor qualquer Dizem que sou giramundo Sendo boa me arrasta pra onde quiser Mas o meu casamento me assusta Favora, se aberto eu tô fora Na briga eu não entro É muito gostoso se o amor é livre Sobreiro se vive os melhores momentos Dizem que sou giramundo Um vagabundo qualquer E o meu negócio é viola, ganda E atraco e mulher Dizem que sou giramundo Um vagabundo qualquer E o meu negócio é viola, ganda E atraco e mulher Alô, moça Revista sertaneira E o meu negócio é viola, ganda E atraco e mulher Ao Ventania aqui no Revista sertaneja Obrigadão Ventania Na sua presença aqui mestre Maravilha Arizona Obrigado mais uma vez por essa oportunidade Tá E desde já mandar um abraço A seus fãs né E o pessoal de casa aí Que curte esse programa maravilhoso Que é o Revista sertaneja Que com certeza dá oportunidade Pra muitos artistas que estão começando E artistas que já estão alavancados pelo Brasil Que a gente faz questão de trazer você aqui Porque você tem uma bagagem muito boa E o portfólio é repleto E só de badão também Tá bom? Obrigado Arizona E a gente vai curtir mais Ventania daqui a pouquinho Tô aqui recebendo a dupla Zé Felipe e Ricardo E aí Zé Felipe, beleza? Beleza, tranquilo E aí Ricardo? Bom demais Arizona Satisfação imensa estar aqui no seu programa E a alegria é nossa trazer vocês aqui Vocês são novos na música né? Tamo verdinho aí Começando aí com um ano de carreira Um ano de carreira? Então dá pra endireitar muita coisa né? Dá muita coisa ainda pra... É, escuta o conselho também, não escuta? Sim, bastante Ah, então tá bom Então tá bom Canta pra nós aí Que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais Sobre a vida do Zé Felipe e Ricardo E aí que eu conheço seu padrasto faz muito tempo Segura a revista sertaneja Oh, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Oh, como quero te abraçar no calante Olha dentro dos teus olhos e diz Não vivo sem você O tempo passa Ai, a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei com as noites vagas com teu amor Provez, eu vejo o marco em minha dor Em ter te esquecer Aonde eu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Que esfarça como estou Com meu coração Sem nega aceitar Passo tempo eu não esqueço de te amar O tempo passa Ai, a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei com as noites vagas com teu amor Provez, eu vejo o marco em minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Sou teu Sou teu Por mais que eu queira Que esfarça como estou Com meu coração Se nega aceitar Passo tempo eu não esqueço de te amar Zé Felipe Ricardo Eu toquei flauta com seu padrasto em 89 Oitenta e nove Rapaz, meu pai ainda tava planejando ainda fazer hoje Vai ter bem Tava planejando ou tava fazendo É, tava tentando Vamos falar aqui da fábrica do som Fábrica do som Fábrica do som, tecnologia em estúdio Você que tá pretendendo gravar seu CD, DVD, pocket A fábrica do som está aqui no estado do Mato Grosso Com tecnologia de primeira linha Você não precisa se deslocar pra outro estado Cair naquela besteira de procurar esse ou aquele Você não sabe nem onde é que tá sendo gravado Você tem que gravar a matriz aqui pra depois mixar lá Aqui na fábrica do som Você conhece os profissionais e os equipamentos Por aqui o grande maestro Alcemar O mago dos teclados Ele é que vai mixar e digitalizar a sua voz e o seu som A propósito, todos os artistas que por aqui passam São digitalizados e mixados aqui as suas vozes pela fábrica do som Tecnologia em estúdio Alô, Clair Alô, rapaziada Esse é o grande Alcemar Fábrica do som Tecnologia em estúdio Ô, recebendo a rapaziada aqui Primeiro eu quero agradecer que essa caneca que eu ganhei Né, da comitiva Velhos de Fato Dá pra pegar aí melhor, olha aí Aqui, Jãozinho, ó Jãozinho, você já foi na casa Isso, ó, caneca de alumínio Você já foi na casa de alguém que o povo dá café pra você E o café ruim aqui, o café doce demais E o café pré-guento Tem uma técnica aqui pra você beber café ruim Na onde você não quer beber café Bebe o café, você não quer beber o café, né Aí eu já mando o café lá pra cá Você dá uma Uma sentida se tem muito açúcar Se tiver açúcar demais Ou ralo Ou frio A técnica é a seguinte Você pega o café Né, pega aqui, ó Pega o café Que você for levar na boca, você Solta Deixa cair Mas vai quebrar, não tem problema É pra quebrar mesmo Que daí eu já não venho com o outro Se não tiver Se não tiver um pé de comigo Ninguém pode Você já, ó Opa, quebrou Me desculpa Fiquei sem graça Não quero mais nem beber café Que eu vou falar pra você, cara Que café é ruim, né Não Não para lá, xê Tu vai na casa daquela colonada Cada colono que tu vai É uma lapa de café que te dão Cada copo que você quebrar Nunca mais te oferece sem café Porque o povo tem um zelo por copo, né E aí Como é que tá a Fanda de Wagner? Ô, Arizona, bom Tamo aí, graças a Deus Cada dia é melhor, né Você tá sumido, cara Tamo nada Mudou o penteado Da outra vez Tava mais parecido com o Walter Rabelo Agora tá mais ou menos, né Tamo lá, xê Canta pra nós, então Vamos lá Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Olha o meu chapéu Já passei tanto janeiro Já senti tanta saudade Cada ida e cada volta É só felicidade Minha vida é segurada Minha vida é segurada As trateas de um poçante Louco na estrada Fela no volante Minha vida é igualzinho A vida de um peão Também tem saudade Também tem saudade No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Quantas estrelas Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Madrugada de sereno No meu chapéu Já passei tanto janeiro, já senti tanta saudade Cada ida e cada volta é só felicidade Minha vida é segurada, dente ante o poçante Louco na estrada, fé no rolante Louco, apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinho à vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Aô! Wanda de Wagner aqui no Revista Sertaneja Depois vocês vão cantar umas do Guilherme Santiago, né? Que eu sei, vocês cantam Vou mandar depois, hein? Ah, né? Ó, finalzão de semana, terça-feira é dia dos namorados, né? É, né? Já comprou o seu presente? Já? Você já comprou o seu presente? O que você vai dar de presente pra sua namorada, seu namorado, namorido ou sei lá? É, revista Sertaneja, nós vamos pro intervalo comercial Daqui a pouquinho a gente volta É rapidinho, rapidinho Intervalo aqui é igual coice de porco É, bem curtinho, viu Agnel? O café brasileiro é preparado com blend de grãos selecionados Tudo feito com capricho Como nossas mães fazem Café brasileiro Compartilhe bons momentos O Galpão promove neste sábado, dia nove Noite Sertaneja, segunda edição Com dois palcos Atrações, Tayla e Talita Telmo e Chaclis Cristina e Regina Participação, Casa Grande Som do Povo Grupo JJC Noite Sertaneja, segunda edição É neste sábado, no Galpão Ingresso, moda verão e no Galpão Mesas e camarotes, oitenta reais Na compra da mesa, ganha um copo personalizado E neste domingo, no Galpão, tem aquele saboroso almoço dançante Com um boi no rolete Alô, comer! É, essa hora do dia Tomer faz uma desfeita dessa E é na banha, hein? Né? Usa a tampa pra impedir que a carne caia Né? Não precisa nem colocar o caractere Que bom o senhor sabe disso aí Vai, vai, o que que tá plantando aí? Vamos ver ali o que a tia tá fazendo No fogãozão de lenha Hum! O cheirão recendeu aqui, ó O gordurame ali tá naquele modelão da roça aí, né? Vamos ver se ela fala aí Água quente Até cobrir toda a carne E ela cortou uns pedaços boiadeiros ali mesmo, rapaz Você cozinha, gaúcho? Hã? Você sabe cozinhar também, não? Rapaz, só olhar meus stories lá do Instagram Você vai ver Faz as boi campeira lá É mesmo? Uai Gaúcho velho, né? Tipado descendo aí Daí pra frente Ah! Louco, devendo Olha lá Ela frita na safrão antes de colocar a água ali Mas ela já mandou a água Isso é o frango O canela amarela, né? Tampa e deixa a galinha cozinhar Até a galinha cozinha ali, ó Tem gente que não sabe cozinhar frango, né? Homem velho campeiro Seis anos morando sozinho, cara Tu acha o quê? Se vira Tem que se virar Aí, ó Guariroba Aí, ó Uuuuh, rapaz Coloca cebola cortada a gosto Por cima da boia ali, ó Deixa o trem pipocar Tem uns que não come cebola Você não come cebola Você não come cebola Você nunca passou fome na vida Você come até pedra, rapaz Com fome você come até pedra E gola até capim, né? Olha lá Mais água Deixa a peruca voar Isso Rapaz, meu céu É que televisão ainda não tem cheiro, né? Ainda não Mas daqui a um tempo o povo vai ventar lá Pra você, né? Já tenho 3D Vou colocar mais uma dimensão aí Que é pra... Pra poder melhorar aí, ó Hum... Isso é terrorismo, hein, Zé? Essa hora do dia Um boião desse aí Um pouquinho mais de sal Só pra dar aqui a lença E a lenha tá comendo na arte ali, ó Graveta Você vê que é graveta Recurrida ali pra não desperdiçar a natureza, né? Tá... Não, no açafrão Açafrão, né? O canela amarela no açafrão É, agarigoba, ó Tira a panela do fogo ali Pronto pra servir, ó Traia de patrão, hein? Come igual cunhado desempregado, né, cara? Pensa no trem pra comer E inútil é cunhado desempregado dentro da sua casa Não serve pra nada, cara Mas dá uma despesa violenta, né, irmão? É Inútil Não vai pra você Mas já morou na casa do irmão, irmão? Seu irmão maior, seu irmão maior Ô, Ventania Depois de ver a galinoba daquela ali O que que você canta pra nós aí? Rapaz É... A música que eu vou cantar agora aqui Depois de uma comida dessa aí Vai dar... Vai dar o que forró badó? É Vai chacoalhar tudo o corpo É Então manda aí Vai dar um clássico aí do... Do Beto Barbosa Vamos lá Relembrar, né? Mas tá saudável, então Segura o passar Balance no ano, bem no céu Balance com bebê Você precisa conhecer Você precisa conhecer Meu, meu prazer Meu corpo no teu corpo Bem cortado Muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado Firme e forte com você Você, minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem dançar comigo Vem em minha paixão Dance, balance, dança Dance, meu bem Vem, eu estou com você E não te troco por ninguém É... É... Dance, balance, dança Dance, meu bem Vem, vem Vem, eu estou com você E não te troco por ninguém Segura, Caipê Oito segundos Gravados de pura emoção Balance no ano, bem no céu Balance com bebê Você precisa conhecer Meu, meu prazer Meu corpo no teu corpo Bem colado Muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado Firme e forte com você Você, minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem dançar comigo Vem em minha paixão Segura, Caipê Dance, balance, dança Dance, meu bem Vem, eu estou com você E não te troco por ninguém Dance, balance, dança Dance, meu bem Vem, eu estou com você E não te troco por ninguém Dance, balance, dança Desse, meu bem Desse, meu bem Desse, meu bem Vem, eu estou com você É, igual a época do vinil, né? É, mas dava um fade natural assim Vamos lá